Abusada, não é não, abusada, mente, abusada Dheira dheira se tira hula, phale hale se tira hula, rafta rafta tira Mohabbat ke nishie me, humusai khuda samaj baiti Mohabbat ke nishie me, humusai khuda samaj baiti Hox tup aya, jub usnei kaha khuda kisii ek ka nuhi hota Hum toh chupke, tumko dekha karthay hai Batei, teeri, bas socha karthay hai Dinn, k söz ta hai